Maravilha de Deus e da graça, das virtudes cantou de Maria. Coração de pureza sem jaça, Santo Antônio protege-nos... Santo Antônio passou da ordem dos agostinianos para a ordem franciscana para ser missionário. Porque os agostinianos daquele mosteiro só ficavam no mosteiro, não saíam no meio do povo. E Antônio quis ser missionário. Se tornou franciscano, trocou de nome de Fernando, que ele se chamava para Frei Antônio, e embarcou para ser missionário no norte da África, no Marrocos. Quando um dia se revelou que ele era um grande orador, que era um grande missionário, que ele tinha um sonho profundo de estar no meio do povo pregando as verdades da fé. Ninguém sabia que ele era especialista em Sagrada Escritura. E de fato, como o Maestade se soube, que ele conhecia praticamente de cor toda a Santa Escritura. A partir dali, ele começa a sua missão popular no meio do povo. Em todo o norte da Itália, no sul da França, falando correntemente já o italiano, com uma voz tão nitroante, porque naquele tempo os padres treinavam muito o tom de voz para poder falar nas igrejas grandes, nas praças públicas. E aconteceu muitas vezes que o povo vinha ouvir Santo Antônio em tão grande quantidade que não cabiam nas igrejas, tinham que ir para a praça. Uma vez até, nem a praça, mas tinha lugar suficiente, Santo Antônio foi para um descampado, onde se preparava o campo para o plantio do trigo. Santo Antônio era alto, acima do normal dos homens, sobretudo acima do normal dos italianos naquele tempo. Uma voz poderosa, bem diferente dessas estátuas, meia fresquinhas. Esquinhas, que às vezes nós vemos nas igrejas, um jovem com cara de menino. Não, Santo Antônio era um homem muito grande de corpo, grande de rosto, uma voz muito forte, porém doente desde a febre quando ele esteve no Marrocos. Seu último ano de missionário na Itália aconteceu em Pádua. E foi quando ele pregou a quaresma no ano de 1231. Quaresma, tempo que precede a Páscoa. E nós sabemos que nesse momento a catedral de Pádua foi muito pequena. Eles passaram então para um campo de trigo ainda não plantado. E o povo todo acorreu, inclusive o bispo da cidade. E de tal modo Santo Antônio pregou nessa quaresma que não houve um homem de Pádua que não se tivesse confessado. Homens e mulheres, crianças e adultos, e que não fizeram naquele ano a sua Páscoa. Era a última pregação de Santo Antônio que o cansou muito, muito. Tanto que terminada a festa da Páscoa, ele pediu para descansar um pouco e foi passar um tempo na casa de um amigo, perto de Pádua. Lá ele adoeceu e lá ele piorou a sua saúde e pediu para voltar para morrer em casa, morrer em Pádua. E num carro de boi, ele voltou para Pádua e morreu na estrada, abrigado num convento de Irmãs Clarissas, ainda na periferia de Pádua. Morreu num dia 13, por isso que o dia 13 ficou ligado a Santo Antônio, era uma sexta-feira. Mas ele só conseguiu ser sepultado na terça-feira, porque o povo da periferia de Pádua, o lugar ele chamava-se Arcela, queria sepultá-lo lá. Mas o Pádua exigiu que ele fosse sepultado dentro da cidade. Então, enquanto se fazia essa discussão, onde se sepultaria Antônio, chegou a terça-feira e Santo Antônio foi trazido para Pádua. Diz que era de noite e todo mundo com tochas acesas, esperando o corpo do santo. Todo mundo tinha certeza que era um santo. Do povo e dos pobres, roga a Deus para a moça casar, mas avisa que a coisa mais nobre é a vontade de Deus aceitar.